Música Boeing fazendo aproximação do aeroporto de Manaus Mais um vídeo para o canal diário Saudades da Amazônia Música Aí fechou porque ele vai, então vai receber o aeroporto de Manaus Música 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 Pensa num polvo sem ver nada, somente nuvem lá embaixo Música 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 É porque está fechado, então está fazendo o motor todo dia inteiro, em cima e dentro, é? É, 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 é... Aí, ó, a água bem embaixo, aí ó, com a cabeça. É, não está agarrando nada. Está vendo aí? Está mostrando o que está mostrando. É, o povo completamente mostrando. Olha aí, olha que linda lá. Olha aí, que linda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.